Oi, gurias! Tudo bem? Como que vocês estão por aí? Hoje eu vou gravar um vídeo lá de 1989. Mentira, mas é um vídeo que eu gravava, tipo, no começo do canal, mas que vocês me pediram pra eu gravar agora de novo, uma versão atualizada de tour pelo meu celular, de aplicativos que eu tenho no meu celular, o que eu uso e tal. Então eu falei, cara, por que não, né? Abri meu celular aí pra vocês. É... Nossa, isso é muito 2012, 2013, gente. Comecinho do canal eu gravava esses vídeos, mas achei que seria legal trazer pra vocês os aplicativos que eu tenho no meu telefone, que eu uso ou que eu não uso também, falar o que que é bom, o que que não é. Então, vamos lá? Vamos descobrir o meu celular? Então, gente, esse daqui é o meu celular. Ele é um iPhone 11. Vocês vão reparar que a película dele tá quebradinha ao redor, porque ele caiu no chão várias vezes já, tá aprendendo a voar. Mas, assim que abrir o comércio aqui na minha cidade, eu vou trocar a película dele. O importante é que a capinha não quebra, tá bom? E aí ele é assim, ó. Eu uso essa capinha da Apple mesmo, ela é rosa. Ela é oficial da Apple, ela é toda almofadada por dentro. Comprei na loja oficial da marca, né, da Apple. E esse é o meu celular, é um iPhone 11, gente. Ele é branco atrás. Esse neném maravilhoso é o meu afiliado, filho da Fer, meu neném lindo, que ocupa a tela do meu celular aqui na frente. E aqui é atrás, gente. Ele tem duas câmeras aqui. O iPhone 11 de 128 gigas, tá bom? Se vocês quiserem saber, ele é de 128, pra caber muita, muita coisa dentro dele. Vamos lá, gente. Vou tentar gravar aqui pra vocês, tá bom? E eu vou tentar não pegar reflexo da minha penteadeira, tá? Mas se pegar, por acaso, vocês me perdoem. Vamos lá, gente, ó. Aqui, o meu fundo de tela é a pérola. Vocês conseguem ver? É uma foto dela. E eu tenho muito aplicativo, como vocês podem perceber. Tenho bastante coisa. Mas vamos lá. Começando por aqui, gente, aqui é o que já vem com o próprio celular. Fotos, câmera, tempo, mapas, mensagens e tal. E aí, o que eu deixo aqui embaixo, que vocês podem ver. O telefone, né? A parte de ligação. E aqui, a parte de internet. E eu tenho dois WhatsApps. Eu tenho o WhatsApp Business, que é o que eu atendo pela minha empresa, da Laço de Vento. E também eu atendo pelo Hotmart, as minhas alunas e clientes do Hotmart. Eu atendo pelo WhatsApp Business. E esse daqui é meu WhatsApp pessoal, pra minha família e amigos. Essa parte aqui não tem muito o que mostrar pra vocês, porque já é, tipo, coisa que veio com o celular. Eu não instalei nada do que veio aqui. Vindo pra cá, mais ou menos, é o que veio com o celular também. Mas tem três aplicativos recentes que eu baixei no meu celular. Na verdade, eu não usei nenhum desses. Esses aqui de cima, todos já vieram com o celular, tá bom? Então, eu não uso muita coisa dele também, não. Eu vou mostrar mais os aplicativos que eu baixei e que eu uso. Por exemplo, esse Keynote aqui. Não sei nem pra que que serve. Utilitários, é bússola, gravador. Essas coisas, assim, que já vem com o próprio celular, eu quase não uso, tá? Eu tenho esse aplicativo de Sparkle. Ele é da Hotmart. E ele é pra, tipo, aulas. E eu baixei pra ver a aula dessa Maratona V aqui, que ela dava algumas aulas e tal. Mas, tipo assim, ainda não usei. Eu baixei só porque eu vi que essa moça ia gravar algumas aulas sobre coisa de afiliados, coisa que eu tô trabalhando com isso de marketing digital. E aí tem essa comunidade aqui, ó, que é a Maratona V, que ela dá aulas e tal. Enfim, só baixei por causa disso, ainda nem assisti. Esse Teza, ele é um aplicativo, gente, que eu vi a Dóris. Quem acompanha a Dóris? Não lembro agora o sobrenome dela. Mas é uma loirinha do Rio Grande do Sul. E eu vi que ela usa esse aplicativo aqui pra editar foto. E, gente, eu amei esse aplicativo. Só que ele é apago. E ela usa esse filtro aqui. Olha que bonito que fica. Olha a diferença. Deixa eu mostrar bem pertinho pra vocês. Ó. Olha como, assim, mais leve fica bonito. Mas você tá vendo que ele está escrito Teza em cima? Porque ele é um aplicativo pago. Então eu tenho que pagar pra poder usar esse filtro. E eu ainda não paguei. Então não usei o filtro. Só tentei com essa foto minha e do Bruno mesmo. E esse aqui é um quiz de conhecimentos gerais. que eu baixei pra gravar um vídeo com o Bruno. Mas ele não quis gravar o vídeo. Então acabou que ficou aí no meu celular. Só fazendo o número. É um aplicativo que eu vou deletar. Porque eu só baixei pra gravar um vídeo. Aqui sim, gente. Eu tenho só essa página aqui. Que é de aplicativos que eu uso, assim, no meu dia a dia. E eu... Por isso que eu deixei todos na mesma página. Porque eu não preciso ficar procurando mil vezes os aplicativos. Até saber aonde que ele ia estar. Aqui tem o Instagram. E, gente, eu tenho... Olha só. Muitos... Ó. Só aqui no Produtinhos eu tenho mais de 19 mensagens pra responder. 6 solicitações. E essa é a minha vida todos os dias, ó. Eu tenho que responder muita, muita gente o tempo todo. Então é direto isso, tá? Por isso que às vezes eu não consigo responder todo mundo. Tipo, faz meia hora que eu saí aqui do Instagram. Já tem 19 pessoas pra responder. E aqui tem mais 6 solicitações de mensagens pra eu aprovar e responder as meninas. Eu busco responder todo mundo. Mas, olha só, gente. Eu tenho muito perfil. Eu trabalho com muitos perfis no Instagram. Opa, desculpa que tava refletindo. Eu trabalho com muitos perfis. Eu trabalho com produtinhos da Tami. Com o Tami Basejo, Guria Independente. E a Laço de Vento. E aí tem o meu perfil pessoal, que é o Basejo e o Tami E. Não sei se vocês conhecem. Mas eu não tô liberando ninguém pra me seguir lá. Porque ele é um perfil só pras coisas que eu posto, assim, pessoais. Com amigos. Ô, gente, desculpa. Às vezes eu não vejo o que fica refletindo. Perdoa, viu? Então, assim, ó. É fotos que eu posto com amigos mesmo, sabe? Ó. A formatura da Vivi. A maioria eu posto lá no meu perfil profissional também. Mas aqui é um cantinho mais, assim, pras pessoas que eu conhecia lá de videira. É um cantinho mais pessoal, assim, que eu gosto de ter. Eu tenho já faz uns dois anos esse perfil. E, ó, ele tem 800 seguidores. Porque, tipo, eu não autorizo quase ninguém. Ele é privado. E é justamente pra ser um cantinho meu, assim, offline, sabe? Tipo, sem ficar me preocupando com um seguidor, com nada disso. Enfim, tenho todos esses perfis no Instagram. E eu trabalho com todos eles. Aqui é o YouTube, onde eu assisto, né? Os meus vídeos no YouTube, aqui. Assisto de todo mundo. Aqui são as pessoas que eu sou inscrita. Enfim, né? Aplicativo do YouTube, todo mundo conhece. Aqui, gente, eu tenho a parte de estúdio. Que é onde aparecem as coisas do meu perfil, ó. Tipo, do meu canal. O meu painel, meus vídeos, as minhas playlists. E aqui, os comentários que eu recebo nos meus vídeos. Entendeu? Aqui, ó. Eu sempre tô dando coraçãozinho pra vocês. Em todos os comentários, ó. Aparece aqui, ó. Eu dou coração. Às vezes eu não consigo responder. Mas eu dou sempre coraçãozinho nos vídeos. Nos comentários dos vídeos. Pra vocês continuarem interagindo comigo. Então, esse estúdio, ele é só pra quem trabalha com o YouTube. Aqui o Facebook, né? Que eu não preciso nem explicar. Aqui, gente, eu tenho algumas pastinhas. Elas chamam edição, carro, viagem, finanças, produtividade e rede social. Na edição, eu tenho esses aplicativos aqui, gente. Eu edito todas as minhas fotos no VescoCam. E eu sempre pego alguma edição que já tá pronta. Por exemplo, ó. Eu quero editar essa foto aqui. Eu acho que, tipo, quase todas já estão editadas. Mas, ó. A Malinha tá mandando mensagem aqui pra mim. Então, ó. Eu sempre vou aqui e copiar edição. Aí eu vou aqui e vou em colar edição. Ó. E aí ela sempre fica com a mesma edição pra eu postar lá no Instagram. Eu sempre uso o mesmo filtro. Sempre... Daí depois, claro. Às vezes, ai, ficou muito escura, muito clara. Isso eu vou arrumando. Mas eu uso basicamente sempre os mesmos filtros, tá bom? Posso fazer um outro vídeo mostrando pra vocês como que eu edito as minhas fotos. Mas, geralmente, é sempre o mesmo filtro. Tem o Facetune aqui, que eu gosto de usar em algumas fotos. Ó, a diferença. Quase não dá. Só dá uma clareadinha na pele. Tá vendo? Deixa eu mostrar bem pertinho. Só dá uma clareadinha na pele. A única coisa que eu fiz, ó. Só dá essa iluminada na minha pele mesmo. Só pra isso que eu usei o Facetune. Aí tem o Fonto, gente. O Fonto, eu uso ele pra escrever nas fotos que eu posto lá no Produtinhos. Então, eu venho aqui, aí eu adiciono uma foto e eu escrevo na foto. Ele tem fontes, letras e tal pra eu escrever. Então, eu gosto muito por isso. O InShot, ele é pra edição de vídeo. Então, às vezes, eu preciso editar um vídeo por IGTV, uma coisa mais rápida. Eu uso ele. O Layout, eu uso pra juntar as fotos do Instagram e tal. Aqui não tem muita foto interessante, mas eu uso ele pra juntar as fotos do Instagram pra postar. O Canva é um aplicativo que eu uso bastante no Guria Independente, porque eu consigo criar bastante conteúdo com ele. Então, você vem aqui, ó. Não, não quero pagar, meu filho, quero de graça mesmo. E ele já tem vários layouts, assim, ó, que são prontos. E aí, você pode utilizar um layout pronto, mudar a cor, mudar várias coisas e fazer a sua arte do jeitinho que você gosta, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, são algumas artes que eu usei pra mim, ó. Trabalhar pelo celular é possível. São algumas artes, assim, que eu fiz pra mim lá no Guria Independente, ó. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias. E a Malinha continua mandando mensagens. Então, esse é o Canva. E esse 1, 1 aqui, gente, eu uso pra organizar o feed lá do Guria Independente também. Então, eu fiz todos esses posts. Olha só, fiz todos esses posts aqui. E organizei. Olha como fica bonita a aparência, gente. Como fica fofo. Eu tenho que postar esses seis últimos aqui. Eu ainda não postei lá no perfil. Tenho que postar. Mas olha como fica bonito. Você consegue ter uma noção de como que vai ficar o teu feed lá no Instagram. E aí, você pode, tipo assim, ó. Trocar, sabe? Tipo, de lugar, uma com a outra. Pra ver se... Ah, eu prefiro essa foto aqui. Prefiro não sei o quê. Tipo, é muito legal porque você consegue organizar o teu feed. Fica bem bacana. Então, gente. Esses aqui são os aplicativos de fotos que eu tenho no meu celular. De edição de fotos e vídeos. Aqui eu tenho aplicativos de carro. Que são os que eu uso. Que é o Uber. O Waze. O 99 Taxi eu nunca usei. Mas eu tenho no celular. Caso o Uber, né, dê algum erro e tal. E tenho o Google Maps também. Porque eu não consigo ir pra lugares muito longe. Aqui, né, de Vila Velha. Eu sempre uso o Waze ou o Google Maps. Pra me auxiliar em algum lugar que eu não sei andar sozinha. Então, são os aplicativos que eu tenho pra carro. Aqui pra viagem, gente. Eu tenho alguns também que eu uso. É quando eu quero planejar alguma viagem. Cotar valores de passagens e coisas assim. Então, eu uso a Decolar. Que eu gosto muito. É meu favorito. Pra pesquisar valores de passagens e tal. Tenho o Airbnb. Que eu uso pra pesquisar hospedagens em lugares que eu vou ficar hospedada. Pra não ficar em hotel. E aí, eu fico em apartamentos do Airbnb. Tenho o Dog Hero. Que é onde eu deixo meus cachorros quando a gente viaja. Que são, tipo, cuidadores de animais. Que se cadastram nesse site. E aí, você encontra as pessoas que moram mais perto da sua casa. Pra deixar seus cachorros quando você viaja. Tenho o Urbi. Que é o hotel urbano. Que eu pesquiso pacotes de viagens, assim. Tipo, que nem a gente quer ir pra Lua de Mel. E aí, eu fico pesquisando os pacotes das viagens. Pra ver se vale a pena. E o Passagens Imperdíveis, às vezes, ele tem umas promoções loucas, assim. Tipo, de 50% de desconto nas passagens. E vale bastante a pena. Então, eu tenho esses aplicativos de viagem. Finanças, gente. Eu tenho esses quatro aplicativos aqui. Eu tenho o aplicativo da Caixa. Porque eu tenho conta na Caixa. E tenho no Banco do Brasil também. Então, eu tenho Caixa e Banco do Brasil. Aqui eu tenho Minhas Economias. Que era um aplicativo que eu queria anotar todas as minhas despesas e economias do mês. Mas eu não tenho organização pra isso. Então, acabou que eu nem usei. E tenho PicPay também. Que eu uso PicPay pra fazer pagamentos pra algumas coisas. Então, Finanças é o que eu uso, assim. Pra pagar boleto, coisa do tipo de banco. Produtividade, gente. Eu adoro essa parte. Por quê? Eu tenho aqui alguns aplicativos que me ajudam a me organizar melhor. Eu tenho esse Google Tarefas aqui. Já se foi tudo isso. Já acabou. Mas, ó. Voltar o vermífugo da Pérola. Apagar Vinícius Foto. C&A Shopping Boulevard. Era uma parceria que eu tinha que ir na C&A fazer. Eu tinha ginecologista com a Lorena. Tinha que fazer a minha cirurgia lá na Clínica Clinique. Tinha que ligar pra pegar o exame dos olhos. Fotografar look. Cronograma de posts, produtinhos. Gravar vídeo de recebidos. E postar stories da Vita Médica. Então, eu acabo anotando aqui todas as minhas tarefas. E, ó, todas as outras que já foram concluídas ficam tudo aqui, ó. Todas as coisas que eu já fiz. Então, eu gosto muito desse aplicativo Google Tarefas. Porque você vai anotando dia e hora dos teus compromissos. E ele te ajuda muito. Tem o Dropbox, que é onde eu mando vídeos pra minha editora. Na verdade, eu basicamente só uso pra isso. Tem a Camila, que edita os vídeos aqui do canal. Inclusive, ela que está editando esse vídeo que vocês estão vendo. E aqui tem esse vídeo, Tami e Camila. Onde tem a capa que a gente usa pros vídeos. Às vezes eu faço a capa, às vezes ela que faz a capa. A fonte que eu uso. E aqui está carregando. Vocês vão ver que tá indo aqui, ó. Duas coisas. Cadê? Deixa eu ver se vai carregar. Eu tô enviando pra ela dois arquivos. Que são os dois vídeos pra editar. Acho que não, nem vai aparecer aqui. Mas enfim, gente. Aqui são as pastinhas que eu tenho. Na verdade, eu só tenho da Laço de Vento. Tami, Camila e Taminha. Bem coisa pessoal mesmo. Mas eu basicamente só uso o Dropbox pra mandar os vídeos pra minha editora. Editar os vídeos pra mim. Outlook é os e-mails que eu fecho parcerias aqui pro canal. Pro Instagram, pro produtinhos. Então, o Outlook é o e-mail que eu recebo as parcerias. O Gmail é um e-mail antigo. Eu não uso mais Gmail. Mas era da época do mundo de Guria. E tem esse Zoom aqui. Que ele é um aplicativo pra fazer reunião em live, sabe? Tipo, como se ele fosse uma chamada de vídeo. Mas com várias pessoas. Aí você pode fazer reuniões, tipo, com cinco pessoas. Dez pessoas. E todo mundo assiste todo mundo por esse aplicativo Zoom. Continuando, gente. Então, aqui tem redes sociais. Essas aqui também são redes sociais. Mas eu uso com muito mais frequência. Por isso que elas ficam fora da pastinha. Aqui em redes sociais, eu tenho outras que eu uso com menos frequência. Que é o Tumblr, o IGTV, o Pinterest e o Twitter. iFood, que é pra pedir comida. Netflix. Calculadora. Que a gente, né, usa pra vida. É Spotify. Messenger. Do próprio Facebook. E-mail pessoal, tá? Aquele que fica aqui no Produtividade. Esse aqui é o meu e-mail do blog. Meu e-mail profissional. Esse daqui é meu e-mail pessoal. Aqui o aplicativo da Hotmart. Que é onde eu mostro pra vocês os ganhos que eu tenho. Gente, eu tenho que fazer um vídeo exclusivo da Hotmart. pra contar pra vocês sobre os meus ganhos. O que eu tô tirando, realmente. Mas eu vou deixar um link pra vocês aqui embaixo. Se vocês quiserem conhecer o curso, tá bom? Quiserem assistir o vídeo de apresentação. E numa dessa fazer a inscrição. Só pra vocês terem ideia que eu realmente não minto pra vocês. Olha só. Aqui é em dólar, né? Eu vou atualizar. Olha o meu ganho. R$2.247. Isso em menos de 20 dias faz que eu tô trabalhando com isso. Então é totalmente possível, ó. Dentro do meu aplicativo vocês estão vendo. Aqui tá zero porque é em dólar, tá vendo? Mas aqui é em reais. Então em reais eu tenho R$2.247 pra sacar. Então isso é totalmente possível, tá bom? Eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo. Se vocês quiserem saber. E se vocês quiserem também me chamar na direct. Me chama lá no Instagram do Guria Independente. Me chama na direct do Guria Independente. Que eu falo com vocês, explico, tiro todas as dúvidas. E aqui eu tenho o grupo do Telegram. Que eu uso profissionalmente. Eu só tenho, tipo assim, João Castanheira, Gabi Ferreira, Érico Rocha. Eu só tenho perfis de pessoas que eu acompanho profissionalmente. E acabou, gente. Esse é o meu celular. Espero muito que vocês tenham gostado. E voltamos. A melhor imagem do mundo. Que é o meu Duduzinho. Gente, estou sentadinha aqui na cadeira pra mostrar pra vocês o celular. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês gostem de saber essas coisas mais íntimas, né? Meu celular, meus aplicativos. As coisas que eu uso. Como é que eu edito as fotos. Eu gosto muito de dividir isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado dos aplicativos. Baixem aí no seu celular também pra ver como é legal. E eu não tenho nenhum aplicativo de jogo. Vocês perceberam, né? Porque eu não jogo pelo celular. Meu celular, ele é só pra trabalho. Então eu não tenho nenhum joguinho nele. Não tenho nada. Então, não sei. Nunca senti falta. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar jogando pelo celular. Eu só baixei aquele quiz ali de perguntas de conhecimento geral pra gravar um vídeo. E não gravei. Então eu já vou deletar ele. Mas eu não sou a pessoa que tem jogo no celular. Não sei. Eu não tenho costume disso, não. Mas respeito todo mundo que gosta. E, né? Tem vários joguinhos super legais. Uma vez eu tinha Candy Crush. Era o único que eu jogava. É porque eu acho que eu não conheço jogos legais de celular. Mas se você tiver algum jogo legal, me deixa aí a dica. Que quem sabe eu goste e baixe, né? É isso, gente. Não sair daqui sem se inscrever no canal. E sem me seguir em todos aqueles perfis lá do Instagram, tá bom? Menos no pessoal. Porque aquele é meu cantinho, né? E aí eu acabo não liberando ninguém que eu não conheço. Mas, um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.